Ae galera, voltei, pera que a câmera desregulou aqui um negócio Daí, voltei pra parte 2 Que vai ser só um pedacinho só de continuação, não vai ser muito longa Bora continuar então, deixa eu só guardar essa aqui Bora Ih, bora aonde meu? Já fiz tudo já Dormir esse vídeo então De duas partes, né, tô fazendo muito vídeo agora desse jeito, duas partes, três partes Acordei, vamos Pegar um carvão, onde teria carvão nessa casa? Onde que nessa casa haveria carvão? Não, vou pro carvão Carvão, dois carvões Ah não, tá fraco de carvão Tá fraco de carvão, bora minerar carvão então Vamos dar umas mineradas, faz tempo que eu não mineiro Tem que ter um episódio de aventura também aqui, né Ia ser legal o episódio de aventura Explorando o mundo Minecraft Vamos pegar aqui, ó Eu decidi que eu vou fazer isso, galera, ó Essa estação de mineração Está agora fechada Não era essa porta que eu tinha que quebrar, mas tá bom Fechado Aqui eu fiz uma salinha que eu nem sei o que eu ia pôr aqui Tá fechada essa estação de mineração E tudo Aqui também tá fechado Não vou mais utilizar nada dessa localização Isso aqui tá fechado Fechado Só peguei até terra pra tampar Fechado Não existendo mais nada aí Boa Vamos fazer aqui uma estaçãozinha de mineração Do lado da nossa casa Depois eu dou uma Arrumadinha Assim, vou ficar mais bonitinha Enquanto é bem simples Ó que beleza Nós queria carvão, né Aí é carvão Só tem carvão pra chave Aqui eu vou entrar aqui Pegando esses carvão, né Nossa, carinha de eficiência ruim Um dropou mais de um carvão Que triste Acho que dropou mais de um Nem sei também essas coisas Tampar porque eu sou bem perfeccionista Às vezes eu gosto de tampar essas coisas Bora aqui quebrar Pronto Ih, galera, não peguei tocha Eu faço tocha aqui agora Ih, não vou fumar dele Eita, trela Aí é ruim, né Aí eu tô ferrado Muito legal, né, galera Fazer mais tempo de vídeo Mais tempo de gameplay Eu acho que eu peguei Eu acho que eu peguei pedra inflamável Eu acho que eu tenho Lá em cima Eu acho que aqui em cima Tem Eita, vou subir aqui Aqui, eu acho que aqui em cima Eu vou ter, vamos ver Aqui é, pedra inflamável Vai dar pra eu fazer a decoração que eu queria Subir aqui, meu Ah, meu Como é chato não subir isso aqui Foi chato subir, né Não subir Chegando Vou pular Ô, meu Deus Ó, vai no crefiteiro Ó, vai no crefiteiro Que isso Não tô vendo nada Galera, vou ter que arrumar a clareira Não vou deixar aquele negócio todo quebrado Que que eu tô fazendo aqui Deixa eu ver quanto tempo de vídeo já deu Pode ser muito longo Se não me ferra É, ainda tem tempo Então, mais três minutinhos Dividiu Vou chegar aqui no meu buraco Vou colocar aqui uma Pra mostrar que é aqui Agora não para mais de pegar fogo É, fio Vou iluminar aqui no luxo Ostentação O cara ilumina com fogo, né Tô fraco de caramba Oh, mas já escureceu, já Não acho nada aqui, mano Acho que é um greve Pelo menos Vou pegar uns flint aqui Fazer flint Não existiu Precisando pegar um greve Greve, um dos itens mais odiados de Minecraft Aí, achou o ferro Aí, viu como é que a greve lá é bom? Achei ferro Ferro é o que eu mais tenho Carvão que é bom, não acho Quer saber, já cansei disso aqui Tá dando nosso tempo já de vídeo Galera, nesse vídeo eu vou ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido Se inscreve no canal Deixa o like Falou E fui 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 E aí